Estamos na casa de Deus Aqui vidas são transformadas E cheias da graça do céu Os grandes mistérios divinos Vem invadir nosso ser Esta é a porta do céu O tabernáculo também Aqui todo santo penetra Da eterna Jerusalém Estamos diante do altar Devemos agir pela fé O incenso está preparado Por Jesus o homem de Nazaré A glória de Deus vai descendo E enchendo o crente aqui Que revestido do alto Prossegue até o porvir Esta é a porta do céu O tabernáculo também Aqui todo santo penetra Da eterna Jerusalém A钱 da eira Devemos agir pelo menos A periguação glauco Ou o pegado Ou o pegado Énemila As grandes bênçãos de Jesus Nós alcançamos pela fé As grandes bênçãos de Jesus Nós alcançamos pela fé É pela fé em Deus Que somos vencedores Sobre enfermidades Males e temores Tocando os nossos joelhos Clamando em oração Seremos vitoriosos Em toda aprovação As grandes bênçãos de Jesus Nós alcançamos pela fé As grandes bênçãos de Jesus Nós alcançamos pela fé O seu poder eterno Não mudará jamais O que ele prometeu No tempo chegará Um dia tão somente Sem nada duvidar E tudo o que pedis Jesus concederá Eu creio nas grandes e santas Promessas de Deus Eu creio porque ele é bom E nunca falhou Eu creio e tenho certeza Que ele me ama Eu creio em meu santo Deus Que tudo criou Eu creio Creio sim Que Cristo Jesus breve vem Buscar a sua igreja Pra junto de si Eu creio Eu creio Creio sim Que Cristo Jesus breve vem Buscar a sua igreja Pra junto de si Eu creio Eu creio que sempre conosco ele está Eu creio Eu creio que em nosso meio Ele vai operar Eu creio Estou bem certo Que Jesus Cristo Irá buscar a sua igreja Para o eterno lar Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio sim Que Cristo Jesus breve vem Buscar a sua igreja Pra junto de si Eu creio Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Que Cristo Jesus breve vem Buscar a sua igreja Pra junto de si Meu Deus Meu Deus Quanta calamidade Quanta falta de amor Quanta falta de fé Meu Deus Meu Deus Quanto ódio no mundo Quanta deslealdade Quanta falta do céu Meu Deus Meu Deus Aqui ninguém quase se entende Poucos lá que compreendem A verdade e o bem A verdade e o bem O convite glorioso O convite glorioso Que expressa o teu amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu te agradeço Meu Deus Eu te agradeço 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 Se você crer, receberá a graça dos céus. Se você crer no Cristo vivo, então serás. Abençoado por Jesus, receberás a luz. Se você crer em Deus, se você crer grandes coisas, então verás. Jesus Cristo te dará paz, se você crer, se você crer em Deus. Se você crer, oh grande Deus, escreverá o teu nome. Lá no céu, no livro da vida, se você crer em Deus. Se você crer, se você crer, receberá a salvação. Se você crer, receberá a salvação. Se você crer, oh Cristo vivo, então terás. Vida eterna, gozo e luz. E serás do bom Jesus, se você crer em Deus. Se você crer, se você crer em Deus. Se você crer, se você crer em Deus. Se você crer, oh grande Deus. Se você crer, oh grande Deus. Te batizará, com o Espírito Santo. E em línguas, cantarás. E em línguas, falarás. Se você crer, se você crer em Deus. Se você crer, se você crer, se você crer em Deus. Jesus, meu Senhor, agradeço com amor a eterna comunhão. Ali, no eterno céu de luz, nós veremos a Jesus, nosso grande Emmanuel. Nas ruas, calçadas de ouro e cristal, e os muros, de puro jaspe, numa glória sem igual. Não, tristeza não haverá, nem pranto, nem morte, nem dor, nem pecado ali chegará. No céu, nós veremos o cordeiro, meu guia no madeiro. Pelo amor, seu sangue por nós, e sempre cantaremos o louvor, a trindade santa de Deus, no eterno país de amor. Semelhantes a Cristo, nós seremos, como Ele e eu veremos, naquele glorioso porfim. Então, viveremos em glória aos alunos, para sempre libertos do mundo, dando glórias ao nosso Jesus. Música Música Amém. Sou eu quem criou o universo Todo mar subverso Quem criou a linda flor Sou eu como meu poder profundo Formei todo este mundo Eu sou Deus, eu sou Senhor Sou eu quem morita nas mãos Quem formou as criaturas Com imenso e grande amor Sou eu aquele raio de luz Sou eu o salvador Sou o teu Senhor Jesus Sou o teu amigo de todas as horas incertas Sou o teu amparo, teu fiel ajudador Sou o teu guia para a vida eterna Eu sou a luz Sou do meu Senhor Jesus Sou eu que estou sempre ao teu lado Quando clamas a mim em fervente oração Sou eu que estou sempre contigo Quando surgem os perigos Eu te dou a solução Sou eu que estou sempre ao meu coração Sou eu que estendo a mão com a minha E seco e te ajudo Sou eu que estou sempre ao meu coração Sou eu que estou sempre ao meu coração Sou eu um eterno raio de luz Sou eu um salvador Sou eu um eterno raio de luz Sou eu um salvador Sou eu o seu salvador Sou o teu Senhor Jesus Sou o teu Senhor Jesus Sou eu um amigo de todas as horas incertas Sou eu o teu amparo, teu fiel ajudador Sou teu guia para a vida eterna Eu sou a luz, sou teu Senhor Jesus Senhor, eu te agradeço pela vida Pela graça concedida Pela paz no todo o céu Te agradeço pelos dias que me destes E as noites que se passam Pela grande salvação Te agradeço pelo ar que eu respiro Pela brisa tão suave Pelo tempo e do amor Te agradeço pela água e o alimento Pelo tempo e do amor Te agradeço, meu Senhor Senhor, eu te agradeço constantemente Pela paz que é permanente Pela grande salvação 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 Oh, oh, oh Dê a mão a seu irmão Ajude o necessitado A viúva e o órfão Tenha um bom coração E receberás de Deus Quando fores pra cião E o galar não terás Onde só existe a paz Com Jesus o Salvador O amor só faz o bem Não maltrata ninguém Não tem ódio e nem rancor Faça o bem mesmo a quem Te faz o mal Porque Deus o Senhor Está te olhando E será recompensado por Jesus E será teu companheiro Contra outro mais andador Faça o bem mesmo a quem Te faz o mal Porque Deus o Senhor Está te olhando E será recompensado por Jesus Que será teu companheiro Onde já ouro mais o andador Onde já ouro mais andador Vouira e será recompensado por Jesus Amém.